Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Só mais meio período, sexta-feira pra fechar a semana, Maria Ester, bom dia! Bom dia, Fernando, bom dia pra todo mundo que tá em casa, ficamos juntos até 1h05 com muita informação pra vocês. Já me dá a imagem do lixo acumulado nas ruas de Florianópolis, o caos instalado, o meio-dia repercute, veja, rompimento da prefeitura com a empresa que realizava a coleta terceirizada de lixo na capital, continua trazendo transtornos para a população como esse que você vê comigo na imagem ao vivo do SBT. Hoje, nós vamos ouvir a comunidade e buscar uma resposta junto ao poder público sobre como que a prefeitura pretende resolver essa situação, afinal de contas, não dá, não dá pra conviver com o lixo acumulado. E a gente continua acompanhando também a tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje, Tiago Pires está na cidade de Três Coroas, um dos municípios que foi bastante afetado pelas águas. E nós vamos te mostrar como é que está a situação por lá. E hoje, a gente vai falar também sobre a insegurança em São José. Vamos voltar neste tema. Segundo os moradores, durante o dia, eles até se sentem seguros, mas quando escurece, os assaltos e roubos podem acontecer a qualquer momento. Tem reportagem completa pra você. E domingo, é dia das mães. Nós preparamos uma matéria especial sobre uma mãe que, depois de cuidar muito dos filhos, hoje, ela é cuidada por eles. Kaique Guedes. Dona Gina, mexemos com o coração da senhora, hein? Com certeza. E muito bom se mencionar hoje. Isso porque, daqui a pouco, aqui no SCC Meio Dia, tem uma surpresa, uma homenagem pra essa mãe, avó e bisavó. Não percam. Ei, dona Gina, você já imaginou ter oito filhos? Oito filhos? Isso, Fernando, não consigo imaginar. Você aí de casa que tá me assistindo, oito. Antigamente era fácil, né? Pois bem, hoje a gente vai conhecer uma mãe que tem oito crianças em casa. Oito crianças, essa eu quero ver, Fernando. Tô curiosa pra conhecer e entender como é que ela lida com tudo isso. É, já pega umas dicas, Maricela. Daqui a pouco vem o segundo. No SCC Esporte, todos os detalhes da semifinal da Euroleague. E a gente mostra pra você a agenda dos times catarinenses neste final de semana. E tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Sexta-feira já com alerta de temporais pra algumas regiões catarinenses. A gente conta tudo a partir de agora, aqui no meio-dia. Fica com a gente. Estamos no ar. Muito que bem, sexta-feira, agradecendo a sua companhia. Qual é o cardápio do almoço aí nesta sexta-feira? Só mais meio período, vamos embora, minha gente. Nós vamos abrir esta edição, falando de previsão do tempo aqui pra Santa Catarina. E já com a cobertura exclusiva do Grupo SCC lá no estado vizinho, o Rio Grande do Sul. Deixa eu ver Chapecó, Maristere. Mostra pra mim como é que tá o oeste. Vamos ver, então, como é que tá lá. Por hoje, gente, agora, 11h33 da manhã, a gente vê aí que tem algumas nuvens ao fundo, um dia mais nublado, uma sexta-feira meio estranha, meio emburrada, mas não chove neste momento. Vamos ver Joinville, norte do estado, como é que tá? Um cenário muito parecido com o Chapecó, né? A gente vê ali um dia mais nublado, uma sexta-feira com o tempo mais fechado. E podemos ter mudança por aí também, viu? A gente tá mostrando instabilidade nessa sexta-feira aqui pelo estado. Agora, Blumenau, região do Vale do Itajaí, também, gente, mesma coisa, uma sexta-feira nublada por lá, né? Em algumas cidades a gente já teve chuva mais cedo, hoje as temperaturas também não sobem tanto, né? Como a gente viu no comecinho dessa semana. Então é isso. Hoje o tempo continua instável aqui no nosso estado. Essa condição se dá ainda por conta dos efeitos de uma frente fria que está atuando por aqui e que mantém o dia fechado e com chuva. Especialmente nas regiões entre a Serra e o Litoral Sul, temos condições para chuva intensa e temporais isolados, nessa parte aqui do nosso mapa. Para a cidade dessas localidades, os volumes de chuva variam entre 50 e 80 milímetros, com pontuais aí na casa dos 100 milímetros. O risco, então, é alto para alagamentos, enxurradas pontuais, quedas de galhos e árvores, destelhamentos e danos na rede elétrica. Já para quem mora no Grande Oeste, nós podemos ter também temporais, mas essas instabilidades aí intercalam com períodos em que o sol aparece, como a gente viu ali agora há pouco nas imagens de Chapecó. Nas outras regiões, o tempo também com instabilidade, mas essa chuva intensa, a gente não deve ter aqui da Grande Florianópolis até o norte do estado. As máximas hoje vão ficar entre 17 e 27 graus, então esquenta um pouquinho mais na região oeste. Aqui para o nosso litoral, na faixa leste, em torno de 21 graus, 23 esquenta um pouquinho mais no norte, 24 no Planalto Norte e região serrana, com temperaturas bem mais amenas, não passam as cidades por lá de 17 graus nesta sexta-feira. Já já eu trago os detalhes de como é que vai ficar o final de semana aqui em Santa Catarina, viu, Fernando? Tempinho bom para vender sombrinha, né, Maria Esther? Vou te falar que essa mudança no tempo me pegou forte, hein? Pegou, né, o Fernando hoje já chegou aqui meio trancado, né? Me pegou, me pegou forte. Será que a vovó que está me assistindo tem uma receitinha de chazinho para nós? Manda lá, tem o WhatsApp aí, manda a receitinha de chazinho que é batata, que é batata aqui no WhatsApp do nosso meio-dia. Está aparecendo aqui embaixo então o telefone, ó. Vamos colocar aqui o telefone para vocês participarem com a gente dessa sexta-feira aqui do SCC Meio-Dia. Fernando, vamos chamar a Dominique Cabral para chegar aqui com os destaques do esporte de hoje? Bora, Dominique! Tudo bem, Domi? Bom dia! Bom dia, Maria, Fernando e bom dia para você aí de casa. Sextamos por aqui e hoje a gente vai trazer os destaques do Bayern Leven Kursen, que está na final da Euroleague. E o João Venturi acompanhou tudo de pertinho e mostra agora para a gente. O orgulho da torcida do Bayern era de quem vive uma temporada especial, onde o verbo perder não foi conjugado nenhuma vez. Os fãs da Roma não se importaram com a boa vantagem dos donos da casa. Precisavam de três gols e sabiam que o Lukaku não podia errar. Já o Bayern, quando chegou, parou no goleiro Esfila, que mesmo quando a sorte pareceu escapar, acabou voltando. O goleiro Sérvio seguiu fazendo milagres em uma noite inspirada, muito inspirada. Até que Asmum sofreu pênalti para Roma. Paredes bateu e fez o primeiro. E ele aumentou em outro pênalti. Dessa vez, mão na bola dentro da área do meio campo, Hlozek. Paredes fez 2 a 0. O resultado levava a partida para a prorrogação, mas Mantini, em um lance de azar, mandou contra o próprio gol. 2 a 1. Era o estímulo que faltava. O Bayern mostrou porque não se entrega. E Stanisic empatou já no estouro do relógio. E a vaga ficou com os alemães. O adversário foi decidido em Bérgamo, norte da Itália. A Atalanta recebeu o Olympique de Marseille. E quem vencesse seria o finalista. Jogando em casa, o time italiano criou as melhores chances, mas a bola parecia não querer entrar. Até que Lukman arriscou de fora, o chute desviou na zaga e enganou o goleiro. 1 a 0 Atalanta, que não diminuiu o ritmo. O Jerry tabelou com o Lukman e marcou um belo gol. Os fogos já estouravam quando veio o terceiro, de Touré. 3 a 0. Atalanta e Bayer Leverkusen agora se enfrentam na grande final, daqui duas semanas, em Dublin. Decisão que você poderá acompanhar ao vivo, aqui no SBT. Está aí o final da Euro definida. E ainda hoje a gente vai falar, é claro, do fechamento da quinta rodada da Libertadores da América, Sul-Americana. Também vamos ver como é que fica a agenda dos times catarinenses para o final de semana. E com focação de Dorival Júnior para a Copa América. Tudo isso eu mostro meio dia e quarenta. Até daqui a pouco então, Dominique. Até já. Fernando, vamos com outras informações? Vamos sim, vamos falar do lixo. Está insustentável a situação do lixo em Florianópolis. Eu já tenho a imagem ao vivo, ô hermano? Ah, para mim, por favor, com a imagem ao vivo do nosso Kaique Guedes, qual a cinegrafista que está lá com o Kaique? Chega dessa história de lixo acumulado. A população não aguenta mais. Hoje o nosso meio dia vai cobrar uma solução. A Dona Maria, a Dona Maria coloca o lixo na frente de casa e o lixo fica lá. Ninguém aparece para recolher. Olha, insustentável. Aí o cachorro vem, rasga tudo, é aquela sujeira, o mau cheiro. Olha aí, ó. Aqui está o Kaique comigo, direto dessa montanha de lixo, para cobrar uma solução para esta questão. Recordando você de casa que o lixo está acumulado, não é por causa da Concap não, hein? Não é por causa da Concap não, é por causa da terceirizada que atendia a prefeitura em algumas comunidades, alguns bairros. E aí o contrato foi rompido. Vamos lá, Kaique Guedes. Que ponto da cidade você está, Kaique? Bom dia. Olá, Fernando. Todos que assistem o SCC Meio Dia, eu falo exatamente da servidão Ayrton Senna, no bairro Ingleses, região norte de Florianópolis. Mas esta pilha de lixo é só uma das várias ao longo de toda a rua. Neste momento, o Fernando Oliveira mostra imagens ao vivo aqui desta servidão. Mas este é só um dos pontos por toda Florianópolis. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, Oliveira, chega aqui comigo. Temos aqui uma mãe com a filha, o cachorro, com licença. Bom dia ao vivo aqui para o SBT. Como é que é percorrer, passar pelas ruas em meio a essa situação do lixo? Ah, é muito complicado mesmo. Ainda bem que tu estás aqui para a gente poder falar e usar os canais, né? Porque está muito sujo, está muito feio a cidade, né? Fica feio. Há quanto tempo está assim? Ah, eu acredito que uma semana, né? Já ou mais. Não sei o certo te dizer, mas está bem complicado mesmo. Muito obrigado, senhora. Agora a gente segue essa volta aqui pelos ingleses, porque lá na rodovia João Galberto Soares, que é uma das principais vias em toda a região norte, o cenário é aquele lá. Oliveira, se puder mostrar, por favor, tem um carro ali em frente agora, mas olha só, tem essa pilha de lixo, certo? Logo à esquerda, o Oliveira, direita de você que está assistindo o jornal, já vai ter muito mais lixo. Isso aqui na região norte, no continente e na região central de Florianópolis, a situação é muito parecida. Aqui comigo está o Manuel, ele que é presidente da Associação de Moradores aqui, dos ingleses e também do bairro Santinho. Manuel, qual é a principal reclamação dos moradores? É, o pessoal tem reclamado muito. Como vocês podem ver, o lixo está sendo acumulado, aí já tem mosquitos, isso aqui gera doença, vários transtornos e fora o mau cheiro que está na nossa cidade. Oliveira, se você puder mostrar agora, para quem está assistindo, olha só, tem uma pilha de lixo aqui em frente, outra lá do outro lado, é porque são muitos carros passando por aqui, lá atrás tem outra e um detalhe importante, eu junto com o Manuel, agora há pouco, durante toda a manhã, nós percorremos várias ruas aqui da região norte. A situação é a mesma, o que a comunidade pede? A comunidade pede uma providência o mais rápido possível para que esse problema seja solucionado. Através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente esteve conversando com o Sardá, e ele disse que a situação breve será normalizada. Muito obrigado, Manuel. Agora nós vamos fazer o seguinte, só para relembrar, talvez você tenha ligado a TV agora, olha só as condições aqui no norte da ilha. Relembrando, por meio do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do SCCSBT, recebemos uma série de reclamações do continente, do centro, da região norte de Florianópolis também. O lixo está acumulado nas ruas. Agora eu saio daqui, vou a Canasvieiras, onde irei conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para nós entendermos o que está acontecendo na capital de Santa Catarina. É contigo aí no estúdio, Fernando. Muito bem, esse é o nosso Kaique Guede. Esse é o nosso Kaique Guede. Kaique, o secretário de Florianópolis já confirmou com a nossa produção, vai te receber. Você pode deslocar daí de onde você está agora, vai ao encontro do secretário. A gente precisa de uma resposta para a população dessas comunidades aqui, o norte de Florianópolis, comunidade de ingleses, comunidade do Santinho, o lixo se acumulando. O que aconteceu? A prefeitura rompeu o contrato, rompeu o contrato provavelmente porque não estava de acordo com o trabalho que estava sendo desempenhado pela terceirizada, que substituiu a CONCAP. É, entendeu, né? Só que agora a prefeitura precisa contratar novamente a terceirizada, já que a CONCAP nessas áreas não atende mais. A CONCAP é a companhia de lixo oficial, a pública, né? Economia mista. Vamos lá. Aí está, portanto, o lixo acumulado e o Kaique, nesse momento, vai ao encontro do secretário para entender como que a prefeitura pretende resolver essa situação. Tem lixo acumulado aí no seu bairro? Manda foto para a gente. WhatsApp na tela, irmão. Aí o nosso diretor está ligado. WhatsApp está na tela. Tem lixo acumulado na frente da sua casa? O vídeo agora. Fernando, ó, você vai gravar assim, abre o celular, você grava deitado, que é melhor, então vira o celular, deitado e fala, Fernando, eu estou na rua Servidão, Maria José, o lixo está acumulado há seis, sete dias. Olha só o lixo que está aqui na frente da minha casa. Eu peço que vocês resolvam, senhores da prefeitura. Aí você vai mandar nesse WhatsApp aqui, tá certo? Eu garanto que essa informação, esse relato vai chegar nas mãos das autoridades. Vamos lá, cobrar a prefeitura para resolver. Me dá a imagem do acidente grave que aconteceu aqui em Santa Catarina. Eu tenho para você de casa, veja, enche a tela, o acidente grave que você vai ver comigo. Eu vou para o local do acidente, eu vou para o local do acidente. Olha o momento em que o carro encontra a motocicleta. Começa de novo, grande Israel. Olha lá, a moto vai passar pela rodovia, não percebe o carro e aí os dois acabam se encontrando nesse grave acidente em um cruzamento catarinense. E o motociclista acaba voando mesmo. Infelizmente, grave ocorrência. Obrigado. Deixa eu ir para o local, deixa eu ir para o local conversar com o nosso Bastos que tem mais detalhes para a gente. Vamos direto. Bastos, vem para a tela, caminha, caminha comigo por Chapecó, Bastos, explicando qual foi a dinâmica desta ocorrência e mais do que isso. Diz para a gente como é que está o motociclista e como é que está o motorista, os dois envolvidos neste acidente. Bom dia, Bastos. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. A gente fala ao vivo do local deste grave acidente que vitimou este motociclista, um homem de 47 anos. Agora há pouco, Fernando, a gente estava chegando aqui para se posicionar, para fazer a nossa participação e muitos empresários e comerciantes aqui, já que tem vários estabelecimentos comerciais, informaram a nossa equipe que esse homem, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos, ele chegou a ser socorrido. As imagens provam que foi um acidente muito grave, chegou a tentar, a dar entrada no Hospital Regional do Oeste, mas não resistiu e morreu. A vítima era a proprietária de uma mecânica que fica a uma quadra aqui para baixo do bairro, aqui no centro de Chapecó. A gente consegue ver ainda esse acidente, ele foi registrado aí na manhã de ontem, mas ainda a gente consegue ver pedaços dessa motocicleta. Foi uma pancada muito forte, ele ainda, após colidir nesse veículo, Fernando, ele ainda foi arremessado, como a gente pode ver, contra essa árvore que tem bem aqui. Ele, como eu falei, ele estava, no momento aqui, foi socorrido com suspeita de traumatismo crânio encefálico, vários ferimentos pelo corpo, pessoas que estavam por aqui, que acompanharam o momento do acidente, falaram para a nossa equipe e que no momento que ele colidiu nessa árvore, ele já caiu praticamente sem vida, né? A situação muito triste, muito delicada, complicada por aqui também. Informações de populares aqui falaram para nós de que ele havia, como ele tem, ele é proprietário de uma mecânica, ele teria vindo até um posto de combustíveis que fica aqui na rua abastecer para ajudar um cliente. Infelizmente, esse homem não resistiu, ele morreu. agora um detalhe importante, Fernando, o motorista que colidiu nessa motocicleta, ele estava, o carro estava com o licenciamento vencido, foi autuado e recolhido ao pátio de apreensões. Lamentável, Fernando, a gente começar o nosso SCC Meio Dia com essa triste notícia, a morte de um motociclista de 47 anos após esse grave acidente aqui em Chapecó. Sentimentos, é claro, para toda a família dele. Fernando, voltamos ao estúdio. É isso, mais um grave acidente com morte, infelizmente, atualização para a gente direto do local, o motociclista não resistiu e acabou perdendo a vida. Vamos seguir agora com o nosso meio-dia porque é hora de entrar na cobertura do Rio Grande do Sul, Marister. É isso mesmo, Tiago Pires está em Três Coroas na Serra Gaúcha e a gente vai até lá agora para saber como é que anda a situação por conta das chuvas. Tiaguinho está chegando por aqui, já tem dias que você está aí no Rio Grande do Sul acompanhando as cidades, essa reconstrução. Neste momento, Tiaguinho, como é que está a situação por aí? Conta para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria, bom dia, Fernando, a todos que nos escutam, nos ouvem, nos assistem. Olha, triste, viu? muito triste a situação por aqui. A cada momento que a gente se desloca de um lado para o outro aqui, a gente vê problemas nas estradas, deslizamentos. E hoje eu estou aqui em Três Coroas. Logo que eu entrei na cidade, é impressionante o que a gente vê, viu? Uma cidade que fica um pouco mais abaixo de gramado, ela está num vale, ou seja, a água passou por aqui com tanta força, mas com tanta força que ela foi levando tudo que tinha pela frente. São imagens que, no decorrer do jornal, você vai ter a possibilidade, já que nós conseguimos gerar agora há pouco as imagens realizadas e nós estamos com problema de sinal aqui. O 4G vai oscilando, então, por isso, a gente está aqui dentro da prefeitura para poder fazer esse link com vocês e mostrar tudo. Então, daqui a pouquinho, vocês vão ter as imagens de hoje como está aqui Três Coroas, mas vocês estão vendo aí as imagens do dia 2, daquela quinta-feira, quando o rio subiu tanto, mas tanto que todas as casas que estavam ali na volta do rio foram tomadas pela água, viu? 80% da cidade de Três Coroas, de território, foi atingido. 85% da população sofre em relação a tudo isso que aconteceu. São 1.120 desabrigados e 18.200 desalojados. Infelizmente, três óbitos. Uma situação bem triste, viu? Inclusive, o relato desses óbitos foi de um senhor que estava em casa, ele, a esposa e os filhos. A esposa com o filho do meio conseguiu ir para um lado e ele colocou dois filhos dentro de uma geladeira. Olha só. Ele conseguiu colocar dentro de uma geladeira e foi boiando com ela empurrando. Um certo momento que a correnteza não deixou mais com que ele segurasse essa geladeira. E ele perdeu os dois filhos. E ele também faleceu. Então, são relatos impressionantes que a gente encontra por aqui de agonia, de desespero das pessoas. E eu vou relatar esse desespero através de um vídeo com exclusividade. Nós conseguimos hoje, eu estive conversando com diversos moradores e com exclusividade nós conseguimos esse vídeo que mostra o desespero. É a família da Patrícia. A Patrícia ficou em casa durante quatro horas dentro da água esperando por ajuda. esperando pelos bombeiros. E a gente pode ver no vídeo o desespero dela pedindo socorro e pedindo pelos bombeiros. Olha só. Meu Deus, olha, gente. Cadê o bombeiro? Está a ajudar a nós. Estão tudo aqui com a minha netinha. Por favor, ajuda. Ajuda a nós, meu filho. Olha aí. por favor, gente. Ajuda. Por favor. Por favor. A cada local que a gente visita e vê essas casas hoje destruídas, algumas nem estão mais no lugar, apenas o terreno. É angustiante, viu? A gente consegue sentir um pouquinho só do que essas famílias estão sentindo. Comigo aqui do lado, o Augusto, ele é coordenador da Defesa Civil, Augusto. A gente pode perceber que a cidade está devastada e chove muito nesse momento aqui na serra, aqui na região. Como é que está a situação de Três Coroas nesse momento, Augusto? Bom dia. Bom dia. Olha, a gente vem sofrendo agora o décimo dia dessa tragédia que está acontecendo com a gente, esse evento, essas chuvas intensas. Nossa cidade está destruída, como vocês viram. A gente está tentando ainda fazer uma recolha dos entulhos. A central de doação não para, nós temos que deixar nossa comunidade alimentada, quente e segura. No momento, é isso. Os órgãos da prefeitura, bombeiros, estão todo mundo trabalhando em prol para deixar a comunidade quanto mais amparada, melhor para a gente aqui em Três Coroas. Augusto, chove muito nesse momento a preocupação agora? É, eles estão falando agora que isso é o repique da enxurrada que deu. a preocupação agora são deslizamentos. A gente está muito preocupado com deslizamentos. Bombeiros, voluntários, estão nos rios e nos afluentes direto para saber nível de rio. Mas a gente está correndo pelas encostas porque aqui em Três Coroas onde não é morro, onde não é rio, é morro. Então, as pessoas moram nas encostas e têm perigo de deslizamento. Então, a gente está evitando, está tentando pedir para essas pessoas cuidarem de si, notarem alguma diferença nas suas casas, que saiam dessas casas enquanto que essa crise não passa aqui no município. Augusto, para a gente finalizar, quais são os pedidos de doações nesse momento? Doações, como eu falei, a gente tem que manter essas pessoas alimentadas, quentes, então, kit de alimentação, material de limpeza, cobertor, colchão, travesseiro, tudo que puder vir a agregar para deixar essa gente segura, aquecida e alimentada. Roupas, a gente está com bastante quantidade de roupas, então, não precisa mais roupas por enquanto, inclusive essas roupas a gente vai atender o resto do Rio Grande do Sul, tenho certeza disso, porque nós estamos em colapso aí, então, é isso, é roupa, alimentação e kit de higiene e higiene de limpeza de casa. Augusto, obrigado por conversar conosco, a gente deixa nossos sentimentos aqui a tudo e desejando muita força aqui para o povo de Três Coroas. A gente vai continuar por aqui, a gente vai seguir por aqui, estaremos visitando mais alguns bargos, agradeço aqui a Cissa, assessora de imprensa que está nos dando um grande suporte por aqui e trazendo todas essas informações, mas Fernando, as imagens estão indo para aí para vocês verem como está Três Coroas hoje, depois de toda essa chuva que passou por aqui, viu? Muito triste, a gente segue acompanhando, volto com vocês aí. Obrigada, Tiaguinho, pelas informações, você e o Dilnei, que saíram aqui de Santa Catarina em busca dessas informações para deixar aqui os catarinenses bem informados, para a gente poder saber como ajudar exatamente, né? E como disse o nosso entrevistado agora, Tiaguinho, precisa manter as pessoas alimentadas, seguras e quentes e essa questão de deixar as pessoas quentes é mais um ponto que chama a atenção porque daqui uns dias está previsto para cair bastante as temperaturas, caírem bastante as temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul e aí traz mais um alerta de cobertores, de agasalhos, com certeza aí na sua casa tem um cobertor que está lá esquecido, um edredom, aproveita, lava, gente, final de semana o tempo vai melhorar aqui, a gente pode doar e ajudar essas famílias. Tiaguinho, parabéns pelo seu trabalho, a gente volta daqui a pouco então com mais informações direto do Rio Grande do Sul. Obrigada. Agora a gente vai para a região do Litoral Norte, em Itajaí, gente, está em fase adiantada as obras para o retorno de quadra da Avenida Adolfo Condor, que liga a BR-101 até o centro da cidade. É uma importante rótula que foi retirada alguns dias para a instalação de semáforos. A Cris Pinheiro foi para lá conferir como é que está a situação neste momento, já que a promessa era de ativação do equipamento para ontem, o que não aconteceu. Cris, como é que está o trânsito por aí hoje? Já está funcionando? Bom dia. Bom dia, Maria Fernanda, você que nos acompanha pelo SCC Meio Dia, sexta-feira, né, Maria? Movimentação ainda mais intensa em todas as cidades e aqui não é diferente, como você falou, essa avenida, Adolfo Condor, é bem movimentada, faz a ligação entre o centro e a BR-101 e demais bairros mais populosos aqui da cidade. Como você falou, essa rótula foi retirada há alguns dias, as obras por aqui estão há mais ou menos um mês e com certeza, Maria, esse semáforo era para estar funcionando desde ontem. O que a Secretaria de Obras nos falou? Que as obras seguem. Ontem a gente tem aí umas imagens para mostrar, uma partezinha ali da recapiação de pista. Hoje, a Secretaria de Obras nos informou que devem ser ainda feitas a sinalização horizontal, que nesse momento a gente percebe não está sendo feita. Eles vão fazer somente em horários que não é de pico e segundo a Secretaria de Obras, esse semáforo deve voltar a funcionar, vai entrar em funcionamento somente no final da tarde. Aí, o que acontece? A gente está um tempinho aqui, viu? Mais de meia hora aqui e a gente viu o trânsito bastante complicado, os motoristas não respeitam quem vem lá do Cidade Nova, quem precisa entrar aqui na Estefano José Vanolli em direção ao bairro São Vicente. Está muita confusão por aqui, o trânsito está bastante caótico, então a gente espera mesmo que esse semáforo entre em funcionamento até o final da tarde, porque senão a situação por aqui vai ficar muito complicada. Esse é o quarto, essa quarta obra aqui na rua Adolfo Konder, na Avenida Adolfo Konder, que é esse retorno de quadra. Para que está sendo feita essas obras, Maria? Para melhorar a fluidez aqui no trânsito, porque como você viu, é bastante complicado. Então, a gente aguarda que até o final da tarde esse semáforo entre em funcionamento e melhore aí a fluidez e dê mais segurança aos motoristas que entram e que saem aqui da nossa cidade. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas informações. É isso, a gente já consegue ver aqui nessa entrada ao vivo sua a movimentação e como faz falta realmente esse semáforo aqui em funcionamento. Vamos seguir de olho, viu, Cris? Qualquer novidade, você nos aciona aqui no SCC Meio Dia. Fernando, é com você. Vamos lá, vamos falar de insegurança na grande Florianópolis. A Margarete tem medo das seis da tarde. O que acontece às seis da tarde, Fernando Machado? A Margarete é dona de uma padaria. A Margarete chega para trabalhar, abre o estabelecimento e todo dia ou ela tem uma surpresa dentro do próprio estabelecimento, uma janela arrombada, um produto levado ou o WhatsApp do grupo dos comerciantes do bairro já está bombando com casos semelhantes. A Margarete não sabe mais o que fazer. A Margarete tem medo das seis da tarde. Sabe por quê? Porque durante o dia ela até se sente insegura, mas escureceu, a Margarete não tem mais sono. A história da Margarete se repete todos os dias na região de São José. E é o mesmo que mora na cidade, já presenciei muitas abordagens duvidosas por parte de criminosos, usuários de drogas e moradores em situação de um lugar. A medo, você também teria. por isso, não é a primeira vez e nem será a última que nós, aqui do nosso meio-dia, junto com o portal SC10, que nós vamos cobrar mais segurança na cidade. Veja agora na reportagem. Moradores dos bairros Campinas e Cobrasol, São José, na Grande Florianópolis, estão pedindo socorro para as autoridades. A reclamação é antiga e continua sendo constante. São incontáveis furtos de fios, telhas, roubos de eletrônicos e produtos, além de assaltos à mão armada. Essa tem sido a realidade de comerciantes dos bairros Campinas e Cobrasol, em São José, na região continental da Grande Florianópolis. Aqui na minha lanchonete faz 15 dias que entraram duas vezes, da consecutiva, foi sábado à noite e domingo à noite. Ah, levaram a televisão, levaram bebida, levaram chocolates, o que puderam levar, levaram, né? Ah, eu não tive prejuízo de que sim por dar uns 4, 5 mil reais, né? Tudo aí, né? Estalei o ar-condicionado, vieram ali, tentaram roubar o ar-condicionado. Não conseguiu levar porque ele ficou pendurado. Vieram de novo, aí não conseguiu levar novamente, por sorte minha, né? Fomos assaltados em duas vezes no outro prédio, né? Quebraram a porta, levaram fios, enfim, nós temos aqui, já nesse local, já é a quinta ou sexta vez que eles levam a fiação da casa, né? A gente acorda de madrugada, de repente, não tem ar-condicionado, não tem energia, não tem nada. Cada um tem encontrado uma forma diferente para se proteger, como, por exemplo, usar grade, arame farpado, colocar duas portas e até mesmo fechar o comércio pontualmente às 6 horas da tarde. Cada dia, aqui tem uma loja sorteada. Aqui eu tenho duas grades, mais chave aqui na porta e chave aqui, eles arrebentam. A gente não vê uma viatura da polícia, não vê uma viatura da guarda municipal. seis horas aqui eu tenho que fechar, não posso ficar aqui sem fechar porque é assalto. A polícia militar afirma que monitora o local com policiamento preventivo e tem equipes específicas para abordar pessoas em situação de rua. Segundo o efetivo, são esses grupos que costumam cometer crimes nessas regiões. A gente aborda esse cidadão e verifica se tem alguma passagem, se tem mandado de prisão ativo. Inclusive, só nesse ano, nós cumprimos 16 mandados de prisão só naquela região, a maioria por furtos e roubos. É muito importante que outros órgãos se envolvam nessa questão porque a gente percebe que não é só uma questão de segurança pública, é uma questão de ordem pública que envolve muito mais fatores, como por exemplo a saúde e também quem atua na assistência social. Olha, eu sei que tem muitos moradores comerciantes de São José assistindo a gente agora e falando o seguinte, olha, já vi algo parecido, meu vizinho já sofreu com um caso assim e eu mesmo já fui vítima. Eu sei porque quando eu passo pelo bairro lá, pelo Cobrasol, Campinas, as pessoas me param na rua e me pedem ajuda e não é a primeira vez que a gente vai lá. Eu quero abrir o canal agora com o nosso WhatsApp, para você que está em São José, você que presenciou, que tem algum flagrante, manda para cá no nosso WhatsApp porque a gente vai continuar cobrando as autoridades. É bem verdade para quem vive a cidade, como eu, o depoimento é de que sim, o policiamento aumentou, a gente vê mais viaturas nas ruas. No entanto, ainda a situação dos usuários de drogas que cometem pequenos crimes, essa situação ainda deixa a população com muito medo. Olha, por nota, a Prefeitura de São José informou que a Avenida Josué de Bernardi recebe ações integradas das Secretarias de Segurança, as Secretarias de Segurança, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Assistência Social. Ainda disse que a via foi revitalizada com recapiamento asfáltico e nova sinalização de trânsito e também recebe limpeza diariamente. A Prefeitura afirmou que o trecho está na rota diária da Operação Sentinela da Guarda Municipal e do Serviço de Abordagem Social que foi ampliado e conta agora com a equipe médica para atendimento às pessoas em situação de rua e internação involuntária. É o que explica a Prefeitura de São José. Agora está na hora de ouvir o povo. Vem junto! Vamos lá então, Fernando, com essa é a comunidade de hoje. Moradores do Boa Vista em Blumenau estão cobrando a limpeza urbana em uma das ruas mais importantes do bairro. Sem manutenção, o mato já cobre parte da calçada em vários trechos da via pública. Sabe quem está lá? Claro que é ele! O nosso PC, o Paulo Comunidade no meio do mato. PC, o que você encontrou aí? Caminha comigo por Blumenau, caminha comigo pelo Matagal, PC. Caminhando com você, Fernando Machado, e com você, Marister. Bom dia, meus amados, abençoados, SCC Comunidade, na rua Walter Berner, bairro Boa Vista. Dá uma olhada na situação. Ó, aqui onde tem esse mato, estou encobrindo parte da calçada, ó, tem lajotas que foram colocadas aqui recentemente. É uma obra recente aqui, de pavimentação da rua Walter Berner e também com calçada. Uma obra que, inclusive, foi aguardada por muito tempo pelos moradores. E agora, essa é a situação que a gente se depara aqui. Inclusive, a obra de pavimentação, a obra para a implantação do passeio público. E o que a gente vê hoje aqui é falta de manutenção, falta de limpeza. Alguns trechos, o mato vem forte, né? Encobrindo, sim, quase que toda a calçada aqui nesta rua do bairro Boa Vista. Então, eu não sei se a gente já tem, inclusive, condições de mostrar aí. eu acabei de receber uma foto, eu não sei se a gente tem já condições técnicas de mostrar. Cobra que o morador outro dia encontrou aqui, veio fazer caminhada. Olha o perigo. Eu vou mostrar aqui da tela do celular, então, Marcos Fernandes, ó, o que o pessoal acaba encontrando aqui. É um risco a mais. Marquinhos mostra aqui na tela do SCC meio-dia, né, o animal peçonhento. Então, existe esse risco também, né, do pessoal com a falta de manutenção, com a falta de limpeza urbana. O pessoal corre esse risco de ser atacado por animais peçonhentos e, além disso, com o mato encobrindo parte da calçada, essa situação obriga os moradores a utilizar a pista, o que torna esse desafio da caminhada um desafio mais perigoso. E tem um outro problema que está lá do outro lado, o problema que veio com a enchente do ano passado, Fernando e Maria Esther parte da rua, parte do calçamento, parte da pista desabou, uma cratera se formou aqui engolindo parte do calçamento, parte do asfalto da rua Walter Berner. Esse trecho, ele está interditado com cones e cavaletes. Marcos Fernandes mostra que alguns cones, inclusive, estão lá na barranca do Rio. Então, o que os moradores pedem? a celeridade na reconstrução desse trecho está perigoso aqui principalmente à noite, o trânsito está apenas funcionando em meia pista e o pessoal pede também a limpeza, limpeza da via pública. Ana Carolina, moradora, fala conosco ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Vocês estão se sentindo como nessa situação aqui? Bom dia. Bom dia. Eu sou moradora aqui há 30 anos, eu venho acompanhando já desde o pedido do asfalto da rua, a manutenção aqui simplesmente a gente é esquecido, o mato tem trechos que está tomando conta da ciclovia, inclusive, não é só a calçada, a ciclofaixa também e além do mato também a situação do asfalto, né? Então, é uma situação bem delicada aqui pra gente. Tá certo, Ana Carolina. O seu caso, e aí, descaso é isso? Descaso, descaso das autoridades está horrível, o pessoal que corre, caminho aqui está horrível, está perigoso, essa situação aqui também, o mato está tomando conta, olha, é uma vergonha, sinceramente, o poder público de Brumenau está descendo a desejar, tá? É uma vergonha, eles teriam que vir aqui ver, tá? Porque no começo, quando estava bonitinho, só vinha bater foto, vereadores que eu vi aqui, e agora ninguém aparece pra dar uma mão pra nós, tá ok? Obrigado, seu Cássio. Olha só, em relação à obra de recuperação do trecho aqui, do deslizamento de terra que aconteceu durante a enchente de outubro do ano passado, o que diz a Prefeitura? Que aguarda a liberação de recursos do governo federal, o dinheiro prometido de Brasília, ainda não caiu na conta da Prefeitura, para a recuperação deste trecho da rua Walter Berner, da rua Walter Berner, essa é a alegação, a justificativa da Prefeitura, que aguarda o dinheiro cair na conta para a realização da obra. Em relação à manutenção, limpeza urbana, de um lado, a Prefeitura diz, daquele lado lá, a Prefeitura diz o seguinte, são terrenos privados e que a Prefeitura vai notificar os proprietários dos imóveis para que eles façam a limpeza. E deste lado de cá, que é de domínio público, do lado do rio, a Prefeitura está programando a manutenção. Mas agora há pouco, a gente chegou aqui, por volta das 11 horas da manhã, e a gente viu uma equipe de limpeza realizando um trabalho de manutenção. Mas era um trabalho, como é que vocês classificam o trabalho que passou por aqui agora há pouco? Bom dia. Bom dia, oi PC e Fernando. Assim, o trabalho de manutenção ele é irrisório, né? A gente vê que não corresponde a gestão pública. Eu acho que a gente precisa de um trabalho significativamente. positivo, de forma que seja amplo, de forma responsável. A gente entende que quando tem a competência do privado, mas a Prefeitura tem o dever de notificar e intimar que faça o serviço. Isso que a gente pede. Muito bem. Renildo, obrigado pela tua participação. Quero agradecer à comunidade também, Léo, Amados, Dona Bete, Fernando, Marister. de um lado o mato toma conta, do outro lado barranco cedeu o deslizamento de terra e os moradores estão com parte da pista interditada. Moradores cobram providências, cobram a presença do poder público aqui para recuperar o trecho da rua e para realizar a limpeza da Walter Berner. Fernando e Maria. Muito bem. Aí está o PC sempre ao vivo com a gente e esse é o nosso SCC Comunidade. E o PC, aparece na tela aí rapidinho. Aparece na tela porque é o seguinte, eu quero convidar você de casa, o povo que está em Blumenau. Alô, pessoal da velha. É, alô, você de Blumenau. Presta atenção, hein? E topava. O PC está liberando a visita dele para segunda-feira. O PC na segunda-feira tem duas participações e a gente quer convidar você para receber o PC. Então é o seguinte, para segunda-feira. Aí como é que eu faço, Fernando? O WhatsApp vai aparecer na tela aqui, está na tela. Já na próxima segunda-feira, se você quiser receber o PC, a gente tem duas agendas do PC para a próxima segunda-feira. Uma por volta de 11h30 e outra por volta de meio de 30. Você quer reclamar? Tem problema? Assim como esse aqui? Manda para cá agora que o PC já encheu o tanque do carro, eu estou sabendo, já está com o tanque cheio, a viatura do meio-dia e segunda-feira ele vai estar aí. Mas tem que reclamar agora, tá bom? Aí nós manda o PC, fechou? Valeu, PC. Obrigada pela sua participação aqui com a gente direto de Blumenau. Agora, Fernando, a gente vai subir um pouquinho mais, vamos para o norte do estado, Joinville, está acontecendo a Festa das Tradições. É um evento que reúne aí diversas culturas no mesmo local. Luiz Felipe, o rei da cultura, aí está ele. conta para a gente, caminha comigo por Joinville, pela festa. Diga lá, Luiz. Fernando Machado e Maria Estere, estamos aqui diretamente do Centro Eventos Edmundo, o centro aqui de eventos Edmundo Dorba, que fica do lado do Centro Eventos Carl Hansen, e eu vou sair de tela para mostrar essa decoração aqui do Edmundo Dorba, que está a coisa mais linda aqui, bandeiras de vários tipos, homenagem para todas as tradições. Tem também um palco muito bacana aqui onde vai estar acontecendo vários desfiles, vários musicais, a escolha da realeza Maria e Fernando vai ser aqui, nesse palco hoje às 18 horas. Então está muito bem decorado, tem comida italiana, tem hot dog, tem comida polonesa, tem chopp, e é claro aqui que o pessoal da organização pensou também na ajuda dos nossos amigos gaúchos. Mostra lá, Giovanni Tomás, essa linda homenagem ali da bandeira do Rio Grande do Sul com o fundo da nossa bandeira do Brasil, homenagem muito linda aos gaúchos, e você pode estar trazendo seus donativos aqui também para a festa da tradição que vai até o domingo. Eu vou chamar aqui a Thalita, ela que faz parte da organização para falar para a gente. Thalita Silva, uma das organizadoras. Thalita, qual a expectativa para esse evento? Então, temos a expectativa de 30 mil pessoas na programação a partir de hoje, ou a abertura dos portões a partir das 18 até as 22, no sábado das 10 às 10 e no domingo das 10 às 18. Então a expectativa é de 30 mil pessoas passando pelo evento. Eu vou agradecer a Thalita aqui por esse momento tão importante, mas agora, amigos de todo o Estado, vocês vão passar a vontade. Cuidado, Giovanni, com o nosso cabo aqui para passar a vontade porque é o seguinte, olha o que vai, Giovanni, não me interessa aí eu mostrar, mostra aquilo ali. Um monte de costela assada, churrasco que está sendo preparado, mas além disso, tem parque de diversão para quem gosta de carne. Mostra ali, Giovanni, tem uma roda gigante de costela, uma roda gigante, eu não estou acreditando. Eu vou até perguntar para esse moço aqui que está assando aqui a costela. Meu querido, roda gigante de costela representa qual cultura essa aí? Isso aqui é da cultura americana, né? O gaúcho também, né? Hoje trazendo fogo de chão, trazendo a roda gigante, né? Para mostrar um pouquinho dessa cultura que é tão presente no brasileiro, né? Que é a cultura do churrasco. E eu fiquei sabendo que você tem um prato, um tal de jambalaya, como é que chama isso? Isso, iremos servir também um jambalaya, que é um prato típico de New Orleans, que é uma paeja, como se fosse uma paeja americana, que ela é com bacon, calabresa, frango, vários produtos que são feitos muito condimentados, claro, muito forte da cultura americana, essa condimentação para trazer esses sabores, essa experiência que é uma experiência única da gastronomia. Então, olha só, tem essa maravilhosa, essa roda gigante. Giovanni, vai para frente, meu querido. Vamos mostrar lá aquela costela. Vamos lá, pode andando aqui, a gente vai segurando aqui, não tem problema, ao vivo, para todo o estado de Santa Catarina, Fernando e Maria, olha essa costela, olha o tanto de costela que você vai poder saborear, o pessoal está preparando aqui. Agora é o seguinte, o Maria e o Fernando, eu tenho um convidado aqui, vem cá, Giovanni, vem cá para a gente mostrar o nosso convidado aqui, que é o seguinte, tem um negócio aqui que eu queria perguntar para ele até. Tudo bom, meu querido? Como é que é o seu nome? Meu nome é Sandro Jardim, tudo bem com vocês em casa aí? Oi, está tudo bem. Ô, Giovanni, é o seguinte, mostra aqui o presente que esse menino está aqui, olha aqui, esse tamanhozinho dessa caneca. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está ao vivo, eu estou com sede, será que eu poderia tomar? Tomar um golinho? Olha, eu faço questão que você tome um gole, só que você pode tomar? É, talvez, eu estou em trabalho. Está em trabalho? Vamos fazer o seguinte, então, Maria e Fernando, eu estou em trabalho, segurando aqui firmemente o microfone tão importante do SSSBT, então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aí esse menino tomando, dá para você tomar ao vivo? Dá, dá para eu tomar, você não vai ficar ruim? Tem um segredinho para tomar, eu posso falar o segredo? Deve. O segredo é o seguinte, você prepara e você toma bem devagar, porque se tomar muito rápido, aí baba, e se babou, baby, não fica legal. Se babou, baby, não fica legal, nome de música de rock. Então vai, meu amigo, vai, saborei isso aí, vou ficar até o fundo aqui, só para ver o menino tomando, olha só o Fernando, Maria, ai meu Deus, ele está tomando tudo bem devagarzinho, deve estar bem gelado isso aí. Ah, eu vou te falar, olha, parabéns meu querido, eu vou ficando aqui, Maria, Fernando, tem churrasco, tem sushi, tem um japonês, mostra o japonês lá, sai da frente, tem um japonês no fundo fazendo churrasco, ele é japonês de fazer sushi e faz churrasco. vocês ficam agora com a costela que eu vou almoçar, porque para mim já deu. Bom final de semana para vocês aí, Maria, Fernando, irmão, todo mundo, até mais. Até mais, Luiz, estava salivando ali, junto com essa costela, o chopp de metro, que delícia, a festa das tradições acontecendo em Joinville, que coisa gostosa, Fernando. Muito bom, costela janelão, uma parede de costela. linguiça ali em cima, tem também, linguiça e costela também. Tem para todos os gostos. Muito bom, Luiz, obrigado, viu? Vamos seguir, porque agora a gente precisa falar de Dia das Mães. Já comprou presente do Dia das Mães? Muita gente deixa para comprar de última hora, e o comércio de Santa Catarina está preparado. Até porque a intenção de Santa Catarina para 2024 é 13% maior de compras do que no ano passado. E aí já viu, o povo fatura, mesmo que seja na última hora. Júlia Matos. Dia das Mães chegando e a procura pelo presente certo continua no comércio catarinense. É uma das datas mais importantes que tem durante o ano. É a terceira data mais importante, na verdade, né? Primeiro vem Natal, segundo, Dia das Crianças, terceiro, Dia das Mães. Iremos crescer 20% esse ano. A gente já percebeu o crescimento, né? Nessas duas últimas semanas, que antecede o Dia das Mães, mas acreditamos que hoje, entre hoje e amanhã, o pessoal sempre deixa por a última hora, né? Mas estaremos aqui para recebê-los. Já sabe qual é o presente que vai ganhar? Ainda não. Ainda não sei. Ela é novinha? Como é que funciona essa dinâmica de presente? Ela tem 11 anos. Geralmente, ela sempre faz um cartãozinho, me dá um cartãozinho, mas é o que vale a intenção, né? E o carinho. E para a sua mãe, já escolheu o presente? Já, já estou escolhendo. Hoje, vim para escolher o presentinho dela. O pessoal sempre deixa um pouquinho para a última hora. Para a última hora, é verdade. É porque a gente fica na dúvida de se dá alguma coisa para casa, se dá alguma coisa para ela vestir, ou aí, como ela disse que queria alguma coisa para ela, eu vim escolher hoje. Você espera aquela dica durante a semana, para tirar um verde? Ela já é direta, ela já chega e diz o que quer. Mais fácil? É, mais fácil, né? Já escolheu o seu presente de Dia das Mães? Já escolhi. Já dei sugestões. Você costuma ajudar na hora do presente? Sim. Sim. Para eles não ficarem muito perdidos, eu dou dicas. E como que vai ser esse final de semana para você, essa data especial? Especial, eu tenho dois meninos, dois filhos muito queridos, então, e saudáveis. E estar em família é o melhor presente. Um deles é o Luca, né? Luca, você já escolheu o presente da sua mãe? Já. Já. É algo bem bacana, bem legal para ela. Sim. O que ela merece nesse Dia das Mães, me fala. Ela merece uma coisa muito boa. Acho que ela adora. Estou programado já, tudo certinho. Vai passar com a família? Com a minha mãe. Com a sua mãe. E já escolheu o presente dela? O dela, sim. Agora estou escolhendo o meu. Ah, certo. Você vem aqui na loja, escolhe o seu e depois o pessoal vem? Isso. Depois o meu filho passa aqui e pega para mim. Você acha que é mais fácil assim, às vezes, a mãe escolher o presente? Sim, é mais fácil porque o filho sempre fica em dúvida do que a gente gosta. Desde a pandemia, a intenção de compra dos consumidores só cresce. A Fecomércio divulgou esse ano uma pesquisa que mostra que os catarinenses pretendem gastar cerca de R$ 240,00 no presente Dia das Mães em 2024. Um aumento de 13% se comparado com o ano anterior. E com tanta variedade no comércio que aproveita essa data para fazer promoção, o difícil é escolher o presente. A gente tem vários kits montados para ideias de presente, vestuário, sai muito, vestuário Dia das Mães, eletro, cosméticos. Teremos impactos positivos, as expectativas são positivas. A intenção é que esse consumidor concretize essa intenção de compras. Então, o lojista, o comerciante deve estar atento ao que os consumidores consideram importante, como preços, atendimento, promoções. São itens importantes que devem ser considerados pelos lojistas nesse Dia das Mães. E o aumento da intenção de compra não é por acaso. Este ano, mais catarinenses estão empregados. E os homens estão planejando gastar mais que as mulheres. No início desse ano, tivemos um saldo positivo de empregos. A economia de Santa Catarina gerou cerca de 13 mil postos de trabalho. Então, naturalmente, as pessoas empregadas recebem mais, têm mais renda e, naturalmente, pretendem gastar mais. Filhos pretendem gastar mais. Tivemos uma diferença entre homens e mulheres. Homens pretendem gastar cerca de 280 reais e as mulheres, 210. Para acertar nas compras, não dá para fugir. Pesquisa em primeiro lugar. E para aqueles que deixaram para a última hora, corre que ainda dá tempo. Ainda há tempo para os comerciantes mudarem suas estratégias para consolidar essa intenção de compra. Ainda falando de Dia das Mães, todos nós sabemos que mãe é sinônimo de carinho, cuidado, de proteção, Marista. Colo de mãe, conselho de mãe, amor de mãe. Mas nós, mães, também precisamos e gostamos de receber tudo isso, né, Fernando? Em meio a tantos desafios, quem não gosta de ser mimada? Receber um chamego, hein, dona Marista? Pois é, então agora a gente vai conhecer uma família que formou uma grande rede de apoio em volta da matriarca. É a dona Gina. Mulher forte, guerreira. E conta com a ajuda de muita gente para superar os desafios do dia a dia. Olha só, a reportagem é do Kaique Guede e Ramon Kaminski. Esta é uma parte da família da dona Gina. Bora entender como chegamos até aí? Mas eu já aviso, hein? Preparem-se para muitas emoções. Hoje nós vamos conhecer uma história, uma família muito especial. Viemos até a cidade de São José para conversar e fazer uma homenagem para a dona Gina. Ela que mora só há dois meses aqui, veio de Salvador, capital da Bahia, tentar uma vida melhor. Lá estava difícil, porque a dona Gina, ela é paraplégica, depende de cadeira de rodas para se locomover. E em Salvador tem muitas escadas. Então há dois meses ela veio aqui para a grande Florianópolis em busca de uma qualidade de vida melhor. Não é mesmo? Lilia, que é filha da dona Gina. A gente trouxe ela para ter uma vida melhor, porque lá em Salvador, onde a gente morava, era muita escada. Então para ela poder sair era muito difícil. E minha mãe ficava presa o tempo todo dentro de casa. E aí a gente veio para cá e ela já saiu, já passeou. E a gente está muito feliz por isso. Eu quero fazer essa homenagem para ela, porque ela é uma mãe maravilhosa. Ela é uma pessoa muito importante para a nossa vida. Ela é uma história de vida, é uma guerreira. Guerreou muito para chegar até aqui hoje, ter uma vida hoje. E hoje a gente está aqui tentando proporcionar uma vida melhor para ela. Sem mais demora, vamos ver então como foi esta surpresa. Surpresa, meu amor! A minha mãe é muito especial, Caí, muito, muito sofrimento. E ela está aqui, ela não reclama da vida, sabe? Você só vê minha mãe feliz, você só vê minha mãe feliz. Você não vê ela em momento nenhum triste. Lilia, sei que são muitas emoções, mas eu vou pedir uma licencinha aqui, porque eu quero falar com a nossa artista do dia, Dona Gina. João, pega aqui a florzinha para a Dona Gina aparecer. Dona Gina, muito prazer. O que isso tudo aqui representa para a senhora? Amor, carinho. Só sei agradecer a Deus, meu filho, porque sem ele eu não tinha meus filhos. E é ele que tem me sustentado aqui. Meus sete filhos, meus nove netos, meus dois bilhetos. Isso é graça de Deus. Dona Gina, então, conta para mim um pouquinho dessa história de muita luta, algumas dificuldades, mas pelo visto aí, cheia de alegrias e sempre cercada por esse amor em família, que é o mais importante, né? É o mais importante, é verdade, filho. Muita luta mesmo. Eu agradeço a Deus por ter ido meus sete filhos. Se fosse para ter de novo, eu tive um bom marido para a honra e glória do Senhor. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor, até o dia que Deus levou. E na minha sétima gravidez, faltando 15 dias para ganhar neném, eu caí de três metros de altura. Minha filha aí estava com dez anos, meus filhos todos pequenos. Tinha um de um ano e oito meses que não está aqui, um homem, meu caçulo. E foi luta muito grande, muito sofrimento. Várias vezes no hospital, meus filhos criados por mão de família, de irmão de igreja, de vizinho, muito sofrimento. Mas até aqui o Senhor me ajudou em ser um carinho maravilhoso para uma mãe e para uma avó, que eu desejo a toda mãe desse mundo. Todo mundo cuida um pouco, todo mundo reveza. Um dia, todo mundo, de vez em quando a gente briga, todo mundo com ciúme, porque quer ficar mais com a avó, com a mãe. Mas a gente vai revezando e todo mundo cuidando um pouquinho, todo mundo distribuindo um pouquinho de amor do jeito que pode. Porque a mãe nunca, não é para sempre não, viu? Então cuide da sua mãe. Dê todo amor e carinho que tu possa dar, viu? Feliz Dia das Mães para todo mundo. Quanto amor, hein, minha gente? E em pleno 2024, não é tão comum assim, a gente ver uma família numerosa. Grande parte dos casais opta, escolhe, por um ou dois filhos, ou até prefere nem ter. Não é o caso da família da Camila, que vocês vão conhecer agora. Marister, apresenta ela para a gente, Maria. Fernando, é claro que eu vou te apresentar essa mãe de oito filhos, que está vindo aqui hoje participar do SCC Meio Dia. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, com essa turma linda aí. Camila, você, eu estou vendo aqui, contando, a gente tem sete crianças junto com você. E tem um que está na sua barriga, é isso? Bom dia. Isso. Eu já estou gestante de aproximadamente três meses. Três meses. Então, no total, são oito filhos. Oi? São oito filhos no total. São oito, aham. E apresenta cada um deles e fala a idade, pode ser? Então vamos lá. O Rafa... Mais valhão. É. Você, aí vem a Maria, a Agatha, o Pedro, a Madá, que vai fazer dois, e o José, que tem um aninho. E esse que está na sua barriga ainda não tem nome, ainda não decidiram? Não sabemos ainda o que é, estamos na curiosidade aqui. Ah, não sabem o sexo ainda, tá certo. É a minha menina. É a minha menina. Eu fico pensando, só de assistir você aqui agora, Camila, como é que você dá conta de cuidar de sete crianças? Você que hoje trabalha dentro de casa, né? Você não trabalha fora, mas eu imagino que cuidar de toda essa criançada aí já é um trabalho, né? É. É uma luta bastante grande, né? Mas é bastante compensadora, assim. Eu digo que cada trabalho que nós fazemos em casa é uma expressão de amor, né? É um serviço de doação por amor aos nossos filhos, né? Para que eles sejam pessoas melhores para a sociedade, para o mundo, né? Então, é bastante trabalhoso, mas é um trabalho que vale muito a pena. É muito compensador. Agora me conta, no dia a dia, né? Nós estamos curiosos para saber, por exemplo, na hora do café da manhã, como é que você faz? Que tem alguns que você tem que ajudar a alimentar e alguns já comem sozinhos, mas como é que você faz isso em casa? Então, na verdade, assim, à medida que eles vão crescendo, né? Eles vão criando responsabilidades adequadas com a idade que eles têm, né? Então, por exemplo, alguns quando acordam, a gente já tem a rotina de alguns já irem fazendo o chazinho, outros já fazem o bolo, outros já sabem fazer café, então... Eu receio mais da gelatina. Ela receio mais da gelatina. Eu também! Eu receio mais da gelatina sozinha, o bolo sozinho, etc. Muito bem! Então, aí, à medida que a rotina vai acontecendo, eles também vão criando as responsabilidades proporcionais com aquilo que a maturidade deles vai exigindo, né? Então, é isso. É a família se ajudando ali na criação dessas crianças. Exatamente! Mas aí, por exemplo, vamos falar que vocês vão sair de casa, vão passear. Como é que vocês fazem pra levar toda a turma? Ah, a gente tem uma Kombi, né? Vamos todos passear na Kombi e aí a logística de todo mundo começar a se arrumar. Os mais velhos, basicamente, já se arrumam por conta, né? Mas os pequenos ainda demandam bastante de mim. Então, à medida que os mais velhos vão se arrumando, eu vou arrumando os pequenos, dando banho, arrumando cabelo. Não, e agora eu tô fazendo as contas aqui. Então, são sete filhos, por enquanto, né? O oitavo está a caminho. Mas você e teu marido, então, vocês são em nove. Em nove. E cabe todo mundo na Kombi? Até o oitavo nascer, cara. Depois que o oitavo nascer, aí a gente vai ter que ver uma van, a gente vai ter que ver outra coisa. A logística, né? Essa é a luta do momento. Criançada. Agora, pra gente fechar esse bate-papo gostoso que a gente tá tendo aqui no SCC Meio Dia hoje, Camila, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pras mães que estão nos acompanhando agora, as nossas telespectadoras, porque a gente, pra entender que, assim, a maternidade, ela é desafiadora. Criar um filho, seja um, seja um oito, é uma tarefa difícil, né? Que minha mãe sabe, eu agora fui mãe há pouco tempo também, e eu sei, assim, com um em casa, gente, dá trabalho. Então, você que tem sete filhos, tá, coitava, Camila, deixa uma mensagem pra quem tá em casa, Camila, sobre essa maternidade, pra tentar tornar ela um pouco mais leve, um pouco mais gostosa, porque a gente tem muito a aprender com você, viu? O que eu tenho pra dizer pras mães é que elas não tenham medo. Os filhos, eles não são um fardo, eles são um presente. Os filhos não nos custa dinheiro, eles nos custam tempo, atenção. Então, não tenham medo. Os filhos são um presente. Eles não são um fardo, eles não são mais trabalho, eles não são mais dinheiro. Eles são mais atenção e tempo. Muito bom. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui. Com certeza aí, uma motivação pras mães que estão em casa, né? E acompanhando a gente. Um feliz dia das mães pra você agora. E obrigada, criançada, por participarem também aqui junto com a gente. Manda um beijo aqui pra quem tá em casa, ó. Dá um beijo aí. Manda um beijo, pessoal. Vai. Tchau, gente. E aí, essa foi a nossa forma de homenagear as mães também, nossas telespectadoras aqui do SCC Meio Dia. Um feliz dia das mães pra vocês. Feliz dia. Deixa eu falar sobre a situação no Rio Grande do Sul, porque a chuva voltou a cair em algumas regiões. O repórter Guilherme Fadanelli tá com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul, pra atualizar as informações por lá. A gente está com o nosso repórter Tiago Pires, na região de Gramado, na cobertura do Grupo SCC, e também com os nossos parceiros de trabalho, os nossos colegas jornalistas do SBT Rio Grande do Sul. O Guilherme tá por aí? Guilherme Fadanelli, chegando com a gente aqui no nosso meio-dia. A gente sabe, né, da preocupação ainda com a chuva, que infelizmente voltou a cair. Em qual região do estado você está nesse momento, Guilherme? Obrigado por nos atender. Atualiza tudo pra gente. É com você. Oi, Fernando. Boa tarde. Eu falo de Caxias do Sul, a maior cidade da Serra Gaúcha, e olha só, por aqui chove desde as 5h30 da manhã, Fernando, e não para essa chuva, viu? Ela alterna momentos mais fortes, agora tá um pouquinho mais fraca, mas é uma chuva que não para, ela é constante nessa sexta-feira. E a gente tem uma previsão aí que só hoje o acumulado aqui em Caxias do Sul deva chegar a 110 milímetros, ou seja, volta a cair muita água aqui na região da serra. E como a gente tá no topo da montanha, né, Fernando, existe aí um efeito cascata, porque o que chove aqui na serra vai descendo pelos morros, vai pelos rios e uma hora ou outra chega na região dos vales e também na Grande Porto Alegre. Então, é uma região que está sendo monitorada com atenção pelas autoridades, porque o que acontece aqui impacta horas ou dias depois lá nas regiões mais baixas do estado. Por aqui, a gente tem um grande problema, que são os deslizamentos de terra. A gente tem, por exemplo, na região de Bento Gonçalves, outra cidade importante aqui da região, que fica cerca de uma hora de Caxias, foram contabilizados mais de 200 desmoronamentos desde o início das chuvas. E com isso, o que acontece com esses desmoronamentos? A gente teve vítimas, pessoas que foram soterradas por esses deslizamentos. Já são 35 mortes registradas aqui na região da serra. Inclusive, há muitos desaparecidos ainda, e equipes do Corpo de Bombeiros ponderam, inclusive, Fernando, a possibilidade de algumas dessas pessoas desaparecidas terem sido levadas pela terra até os rios e arrastadas pela correnteza. Ou seja, o drama é ainda maior para quem espera por notícias dos familiares. Aqui em Caxias do Sul, onde eu estou, também a gente tem problemas com deslizamentos, principalmente na zona sul da cidade. Só aqui em Caxias foram sete mortos, uma pessoa segue desaparecida, e cerca de 170 famílias estão fora das suas casas, porque moram em áreas de risco. Falando um pouquinho sobre a questão de barragens, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos seis barragens que estão em situação de emergência. Uma delas, a 14 de julho, que fica em Cotiporã, aqui na serra, já rompeu parcialmente na semana passada, e é vista aí com atenção pelas autoridades, por riscos, então, de ter uma vazão muito alta de água, e romper essa água toda aí para o Rio das Andas. Além dessa barragem, a gente também tem Salto Forqueta, entre São José do Herval e Putinga, Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, Santa Lúcia, em Putinga, e São Miguel e Arroio Barracão, aqui em Beto Gonçalves, na Serra Caúcha. Então, essa é uma outra questão que está preocupando as autoridades aqui no Rio Grande do Sul, porque caso uma dessas barragens rompa, aumenta consideravelmente a vazão de água nos rios, que depois deságuam lá na região metropolitana, e também na região dos vales aqui do Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando essa chuva, situação que preocupa, ela deve continuar, Fernando, durante todo o fim de semana, seguir até segunda-feira, com altos volumes, e aí depois vem o frio. A temperatura aqui na Serra Gaúcha, as mínimas, devem ficar na casa dos 5 graus a partir de terça-feira. Então, se não bastasse toda essa tragédia que a gente vem mostrando aqui no SPT, no SCCTV, a gente também vai ter o frio, que vai deixar a situação dessas famílias que estão fora de casa, ainda mais complicada. Volto contigo. Guilherme, muito obrigado pela participação aqui, bom trabalho para você, força Rio Grande do Sul, que Deus abençoe os gaúchos, no momento em que o Guilherme traz para a gente a informação, volta a chover em algumas localidades do estado vizinho. Até mais, Guilherme. E olha só, gente, o Grupo SCC, nós aqui do Grupo SCC, colaboradores, parceiros, nós estamos arrecadando donativos. 4.400 caixas de leite, viu? Mais de 1.900 garrafas de água, produtos de limpeza, higiene pessoal, roupas de cama, cobertores, tudo isso para enviar lá para o Rio Grande do Sul. Ô, Giovana Pacheco, as doações já estão prontas para serem enviadas, ainda tem como doar, o pessoal de casa pode participar. Diga lá, bom dia. Oi, Fernando, bom dia, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Fernando, olha só, a gente já levou ontem mesmo a primeira leva de doações para o Rio Grande do Sul saiu diretamente de Lages e foi para lá e agora está saindo daqui de Florianópolis essa outra leva. Então, os colaboradores e parceiros, também aqueles que acompanham a nossa programação, trouxeram essas doações para Florianópolis, Lages e para as unidades também de gramado. Agora, como vocês podem ver, a gente está reunindo os materiais doados aqui em Floripa, que já foram todos organizados, separados bonitinho, para, então, levar até as cidades, como, por exemplo, Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. Você mencionou os números, né, Fernando? Os números que estão saindo, as doações que estão saindo daqui de Florianópolis são sacolas, caixas de roupa de frio, roupa de cama, 40 travesseiros, além também de caixas de leite, fraldas, cestas básicas e água. Como eu bem mencionei, ontem à noite também teve essa leva de doações que foi para o Rio Grande do Sul, que saiu de Lages, e quem quiser continuar doando, pode continuar doando. Então, pessoal, fica o recado aqui, continuem doando, separem doações, o trabalho continua, e aí, quem conseguir, né, ajuda de pouquinho em pouquinho, e a gente vai levando essas doações para o Rio Grande do Sul. Aqui na tela também está aparecendo o QR Code, para você continuar acompanhando tanto a situação do Rio Grande do Sul, quanto como fazer para doar e ver as doações que a gente já levou do grupo SCC. Então, quem quiser ajudar, é só acessar esse QR Code que está aí no sc10.com.br e volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanna, nossa repórter multimídia, sempre com o nome do SBT e do SCC10, pelas ruas da Grande Florianópolis. Em Agronômica, no Alto Vale, empresários retornaram à rotina após as enchentes que trouxeram prejuízos, mas muito prejuízo, lá no ano passado. A busca por recursos financeiros ajudou nessa retomada. Você vai acompanhar agora na reportagem do Alan Borges. Há quatro anos, o Helder é dono deste mercado em Agronômica, no Alto Vale. Olhando de cima, não existe nenhum rio perto do empreendimento dele. Mas no fim do ano passado, esse era o cenário. Todo o bairro alagado. Nesse vídeo, a água estava começando a entrar no mercado. e meses depois, o Helder ainda mostra as marcas de um dia triste. Começou a tirar de madrugada as mercadorias e os móveis. Então, era por volta das três horas da tarde e a água começou a entrar aqui no estabelecimento. A gente conseguiu tirar todas as mercadorias, mas ficou alguma coisa de imobiliário. Essa parte de gôndola, a gente teve que fazer uma escolha do que era mais importante a gente tirar. Para a comunidade de Agronômica, o alento em dias tão difíceis foi a solidariedade. A gente, por experiência própria, a gente precisa de ajuda e a gente acaba ajudando muita gente também. Então, se a gente não tivesse ajuda e se a gente não ajudasse os outros, com certeza ia ser bem mais difícil para a gente. Então, como a nossa cidade é uma cidade pequena, a gente acaba contando com as outras pessoas. O Helder teve um prejuízo significativo e para manter o mercado aberto, ele procurou recursos financeiros para pequenos e médios empresários junto ao BRDE. A gente tem um foco também muito grande com pequenos negócios, com médios negócios em qualquer área, seja a parte, como eu falei, das cooperativas, agronegócio, a questão da inovação. Então, o BRDE é parceiro do desenvolvimento e do crescimento de Santa Catarina e quem tiver bons projetos pode nos procurar. A gente tem várias fontes, várias linhas de financiamento de acordo com o que você precisa. Hoje, aqui no mercado do Helder, tudo já voltou ao normal. A movimentação dos clientes, o faturamento, mas nesse momento o que deixa ele tranquilo para trabalhar são os benefícios ofertados pelo PRONAMP, o Programa Emergencial do BRDE. Realmente, o que a gente precisava, ele veio e acobertou, que é carência de um ano, a gente precisa de um tempo para trabalhar e juros zero. Então, a gente consegue trabalhar com o dinheiro do BRDE por um tempo para daí sim, quando a gente está estabelecido novamente, a gente começa a pagar esse empréstimo. Então, que nem eu já te disse antes, sem ele, basicamente, a gente não teria como ter continuado as atividades. Já em dias melhores para o Helder e para a cidade de Agronômica, o momento agora é de trabalhar e se adaptar. Graças a Deus, hoje eu já voltei e já ultrapassei o faturamento que eu tinha anterior à enchente. Então, a vida volta ao normal e a gente, com força renovada, com esse auxílio, a gente consegue correr atrás e tornar o que já era bom ainda melhor, sabe? Pela força de vontade da nossa população, do nosso povo e da gente mesmo e com a ajuda que a gente precisa. Agora, meio-dia e 42 minutos, nós vamos ouvir a Prefeitura de Florianópolis para entendermos a situação das mudanças, da coleta de lixo e por que houve esse acúmulo nas ruas aqui da capital. Kaique Guedes está chegando ao vivo. O que diz a Prefeitura, então, Kaique? Explica para a gente. Exatamente, Maria. Ao meu lado está o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Eduardo Sardá, que vai esclarecer tudo isso. Qual é o cenário na capital e quais são as perspectivas por parte do município para uma melhora com relação a essa coleta que está acumulada em alguns pontos da cidade? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Kaique. Nós ontem sentamos com a empresa vencedora da licitação e já criamos um plano de trabalho onde, a partir de amanhã, nós vamos pegar todo esse grupo de emergenciais da Prefeitura e colocarmos para a operação no norte da ilha. A gente sabe que esses resíduos estão mais concentrados nas servidões ingleses e Rio Vermelho. Nós já temos essa noção, esse mapeamento. E ali a gente vai concentrar essas equipes. No domingo pela manhã, a empresa já começa com a operação dela no continente, onde ela vai colocar 100% do efetivo dela até quarta-feira. Nós esperamos estarmos com toda essa operação até quarta-feira pronta e até o próximo domingo com toda a cidade em dia. Portanto, de acordo com a Prefeitura, na próxima semana, a cidade toda em dia o lixo sendo recolhido. Sem dúvida, Kaique. A gente tem essa responsabilidade. Toda mudança gera algum tipo de problema, mas a nossa gestão, para fazer o bem ao cidadão, ela não tem problema com esse tipo de mudança. É uma nova empresa, é licitada, um valor abaixo do que a gente já pagava anteriormente e agora as operações elas precisam iniciar para que a gente coloque o cidadão no devido lugar onde ele merece. Muito obrigado, secretário. Portanto, com estes esclarecimentos, eu volto agora ao estúdio. Muito bom, Kaique. Obrigada pelas informações. A gente vai para um rápido intervalo. na volta tem esporte com a convocação de Dorival Júlio. Sai daí, até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. A gente vai direto para a previsão do tempo. É, vamos lá. Hoje o tempo continua instável aqui no nosso estado. Essa condição se dá ainda por conta dos efeitos de uma frente fria que está atuando por aqui e que mantém o dia mais fechado e com chuva, especialmente nas regiões entre a Serra e o Litoral Sul. Por lá, a gente tem condições para chuva intensa e temporais isolados. E para essas localidades, para essas cidades, os volumes de chuva variam entre 50 e 80 milímetros, com pontuais na casa dos 100 milímetros. O risco, então, é alto para alagamentos, enxurradas pontuais, quedas de galhos e árvores, destelhamentos e danos na rede elétrica. Já para quem mora no Grande Oeste, podemos também ter temporais, mas essas instabilidades intercalam aí com períodos em que o sol aparece. As máximas dessa sexta-feira podem chegar aos 27 graus, como é o caso do extremo oeste e do meio oeste. Esquenta ainda ali na região oeste com 26 de máxima, no Planalto Norte com 24, Norte do Estado com 23 e aqui para baixo, na região do Vale, Grande Florianópolis, de Sul, 21 de máxima, já não esquenta tanto e temperaturas bem mais amenas na região serrana, máxima de 17 por lá. Já amanhã, gente, o sol vai estar presente em boa parte do estado. Apenas para quem mora no centro-leste de Santa Catarina, em especial na Serra, Litoral Sul, Grande Florianópolis e parte do Vale do Itajaí, é que podem ocorrer chuvas e temporais isolados a partir da tarde. Quanto mais a cidade for próxima do Rio Grande do Sul, maiores são os pontuais de chuva. E com relação às temperaturas amanhã, máximas que podem de novo chegar aos 27 e mínimas entre 15 e 18 graus. E agora, domingo, gente, domingo, o sol aparece novamente na maioria das regiões de Santa Catarina. Mas atenção, a chuva deve engrossar para quem mora na Serra e também no Litoral Sul. É uma chuva intensa e volumosa, com risco alto para alagamentos, enxurradas e danos na rede elétrica. As máximas vão ficar entre 22 e 29 graus. Lages, 22 de máxima, Floripa, 24, Criciúma, 25 no Domingão, Chapecó, 26 e Blumenau e Joinville são as regiões que mais esquentam, no norte e no vale, com 29 de máxima, no domingo. Previsão do tempo para vocês e agora eu tenho um recado para vocês aí de casa. Gente, olha só que boa notícia. Lages está em festa com a abertura da 5ª loja Berlanda na cidade. A maior do estado, com mais de 200 unidades, chega agora ao Lages Shopping Center. A inauguração é hoje, dia 10 de maio, a partir das 14 horas, daqui a pouquinho. Então aproveite as ofertas em toda a loja, além de uma programação especial ao longo do dia e desfrute também de um delicioso coquetel para completar essa festa. Então dá uma passadinha lá no Lages Shopping Center e participe desse grande evento que é a chegada da 5ª loja Berlanda na cidade. Não esqueça, a inauguração é hoje, 10 de maio, a partir das 14 horas. É ou não é, gente? Uma grande notícia para quem quer ver uma casa bonita com um produto novo na Berlanda, hein? Mas, ó, você que não é de Lages e quer comprar algo para a sua casa, também pode procurar aí pertinho de você também tem uma Berlanda. Berlanda, você quer? Tá aqui. Vamos de esporte agora? Roda a vinheta. Dominique, vamos começar falando de seleção brasileira hoje? Vamos sim, Maria, porque acabou de sair a lista de convocados de Dorival Júnior que vão disputar os próximos amistosos e também a Copa América. Então, vamos conferir quem está nessa lista? Olha só, no gol, a gente tem Alisson, Bento e Ederson. Laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Zagueiros, a gente tem Gabriel Guimarães, Beraldo Marquinhos e Éder Militão. Também temos os meias, Bruno Guimarães, Andrias Pereira, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá e no ataque, Endri, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Evanilson, Vinícius Júnior e Savinho. Está aí para vocês os convocados de Dorival Júnior para os próximos amistosos e também para a Copa América. E na Sul-Americana também tivemos vitória de brasileiro. O Red Bull Bragantino se deu melhor sobre o Racing. O jogo mal começou e Thiago Borbas já colocou a bola nas redes. Poucos minutos depois, ele mesmo aproveitou o rebote após a bola bater na trave para fazer o segundo. Santiago Solari ainda descontou para os argentinos, mas ficou assim. Red Bull Bragantino 2, Racing 1. E vamos agora com a agenda dos times aqui de Santa Catarina para essa rodada. Criciúma e Figueirense não jogam. O Tigre ia enfrentar o Cuiabá, mas o Dourado tem compromisso pela semifinal da Copa Verde. Essa é a terceira vez que o Criciúma tem seu jogo adiado. Já o Figueirense ia para o Rio Grande do Sul encarar o Iperanga de Erechim, porém, em decorrência das enchentes no estado vizinho, a CBF adiou todos os jogos envolvendo as equipes gaúchas. Pela Série B todas as equipes vão a campo. A gente confere agora. Hoje tem Chapecoense e CRB no Rei Pelé 9h30 da noite. Já amanhã Sport e Brusque se enfrentam na Arena Pernambuco 5h da tarde. E também no sábado a gente tem Havaí e Coritiba na ressacada 9h da noite. E olha, falando em Havaí, nessa quinta-feira o presidente do Leão da Ilha Júlio Hertz foi agredido por um torcedor em frente a uma churrascaria no estádio da ressacada. O presidente estava acompanhado do vice Luciano Kowalski e também do CEO administrativo Lucas Pedroso. Os três foram abordados por um torcedor que estava numa moto e após uma discussão Júlio foi agredido pelas costas com um chute nas pernas. O presidente já registrou um boletim de ocorrência. Mas agora a gente vai falar de coisa boa porque hoje a Chapecoense está de aniversário e olha, vai ter programação especial 51 anos por isso está chegando agora aqui com a gente claro, o nosso representante do Oeste do Estado Felipe Bastos para trazer todas essas notícias dessa programação. Boa tarde para você Felipe. Não temos... Isso mesmo, Dominique. Muito boa tarde para ti e a todo mundo que acompanha o SC Esporte. 51 anos de muitas alegrias, muitas conquistas. Claro, também de situações difíceis que a Chape superou e vai ser comemorado logo mais. A partir das 6 horas da tarde vai ter jogo festivo com os sócios da Chape, lançamento dos novos uniformes de 2024 e também uma central de doações aqui na Arena Condá que vão ser destinadas para o Rio Grande do Sul que vem atravessando aí essa forte condições relacionadas ao tempo. Eu conversei agora há pouco com a supervisora de marketing aqui da Chape e ela vai contar mais detalhes para a gente sobre essa programação que está marcadinha para daqui a pouco a partir das 6 horas da tarde aqui na Arena Condá. Vamos acompanhar. Então foi 22 sócios deu 851 inscritos foi feito um sorteio ao vivo aonde foi contemplado e eles vão poder vir ter uma experiência de jogo ir no hotel tomar um café e vir para cá. Aí eles vão conhecer a primeira mão os novos mantos né? A nossa camisa Off 1 e Off 2. Aí depois vai ter o jogo aqui na Arena aonde eles 7h20 todo mundo vai conhecer a camisa e eles também vão poder ter a experiência de jogar na Arena Condá então a gente vai receber também na Arena vai estar aberta a parte da social aberta ao público a única coisa que a gente pede é que cada um traga uma doação a gente até colocou os itens lá que é de higiene pessoal cobertores para vir trazer para nós ajudar nas enchentes lá do Rio Grande do Sul né? Entrada liberada então na Arena Condá a partir de 6 horas da tarde como eu falei portões abertos e lembrando também que logo mais a Chape entra em campo pelo Campeonato Brasileiro pela Série B quem sabe uma vitória ou até um empate fora de casa para comemorar esses 51 anos de fundação da Chape aqui ficamos na torcida pela Chapecoense e vida longa aí para a nossa Chape Domi voltamos ao estúdio Obrigada Felipe por todas as informações está aí a Chapecoense está de parabéns e é claro que 3 pontos ia ser um baita de um presente e de Chapecó nós vamos para Blumenau porque está chegando a hora será realizada amanhã a primeira corrida noturna de Blumenau a Night Run mil corredores estão confirmados para essa prova por isso o PC está chegando por aqui eu quero saber se ele vai correr também hein PC boa tarde para você muito bem fiquei sem retorno mas estou cumprimentando você Dominique Cabral boa tarde para você boa tarde a todos nós estamos aqui em um dos principais cartões postais da cidade ponte Aldo Pereira de Andrade a ponte de ferro por ali os corredores vão passar amanhã é a primeira corrida noturna de Blumenau mil e cem competidores um dos destaques Ana Paula Bittencourt sim do SCC10 ela vai estar ao lado de outros mil e cem competidores tem a maioria competidores atletas amadores em sua maioria gente que venceu o sedentarismo gente que busca a qualidade de vida e vai correr amanhã mas tem também o pessoal a turma do pelotão de elite e aqui está uma das feras um dos favoritaços para a prova de amanhã a Dilson Dobbert para quem não conhece 12 medalhas de ouro nos jogos abertos vice campeão sul-americano nos 10 mil metros o cara que mais correu em Florianópolis ninguém correu mais rápido do que ele na maratona de Floripa é o recordista da maratona e olha no futebol diz que quem corre em casa a Dilson Dobbert é favorito para ganhar e no atletismo tem o dever também de vencer obrigação vencer amanhã obrigação vencer estar em casa em uma cidade eu sou radicado em Blumenau não sou de Blumenau mas eu tenho paixão pela cidade então é um dever vencer essa primeira edição da corrida noturna e vamos aí mais uma vitória em busca trajeta escolhida a dedo com os cartões postais da cidade sim isso que faz diferença numa prova essas paisagens passando por esses pontos turísticos que fazem diferença na corrida boa sorte campeão obrigado o organizador Anderson Thiago de Souza tudo pronto para a corrida amanhã Anderson tudo certo PC tudo certinho a expectativa está grande para o evento amanhã só aguardando a galera chegar e fazer um grande evento pessoal parabéns mano obrigado PC obrigado aí obrigado a todos que vão estar participando amanhã também chama o pessoal de casa para comparecer então galera convido a todos aí a tarde amanhã participando do evento quem não vier correr vem assistir vai ser um evento lindo vai ser um evento muito legal trago a família toda para assistir e assistir essas feras aí correndo amanhã aqui em Buenal pessoal então eu reforço o convite também Dominique Cabral você mais uma vez estará ausente né Dominique Cabral né mais um W.O. no seu currículo mais um W.O. na tua história Dominique Cabral mas a Ana Paula Bittencourt vai nos representar largada principal dezenove e quarenta e cinco lá da rua das Palmeiras no centro histórico da cidade todos estão convidados Dominique obrigada PC pelas informações realmente não vou comparecer mas a Ana vai fazer esse papel e eu prometo que na próxima eu vou para Blumenau também participar dessa corrida esses foram os destaques do esporte de hoje e eu volto hoje mais tarde no Tá Na Hora e também segunda-feira cheia de novidades hein então tá bom até segunda pra você Dominique até segunda bom final de semana e a gente vai para um rápido intervalo não sai daí não de volta com o nosso meio-dia ao vivo pra todo o estado agradecendo a sua companhia nesta sexta-feira logo mais seis e meia da tarde tem Tá Na Hora Santa Catarina e o Cleiton chega agora com os destaques de hoje Olá Fernando Machado Marister tudo bem? a exemplo da SCB dia Fernando a gente vai destacar é claro a situação no nosso querido estado vizinho Rio Grande do Sul com a nossa equipe que continua lá também e a movimentação de solidariedade aqui no nosso estado de Santa Catarina e olha só como estamos na pesca da tainha que já começou a gente vai falar sobre os ranchos de pesca que estão mais equipados e mais modernos também quer saber como? a gente mostra daqui a pouco seis e meia da noite no Tá Na Hora SCC até lá até lá Cleiton Ramos hoje tem Tá Na Hora Santa Catarina com o Cleiton e com a querida Gabi Rabasco vamos dar uma passeada aqui pelo nosso portal o portal da notícia em Santa Catarina veja comigo o que repercute na internet número de mortos número de mortos no Rio Grande do Sul cresce infelizmente chega a 116 informação atualizada agora no nosso portal SCC10 e o que aqui chama ainda mais atenção gente é o número de pessoas impactadas mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vamos lá tem outros destaques Porto Alegre inicia a derrubada de passarela para construção de corredor humanitário e ainda homem que estava desaparecido encontrado morto e sem cabeça no litoral norte de Santa Catarina imposto de renda prazo para entrar no primeiro lote da restituição termina nesta sexta-feira e eu quero ampliar essa notícia porque ela é muito importante para você que lá na hora da restituição quer colocar a mão primeiro nesse dinheiro então se você já quer receber a restituição no primeiro lote o prazo termina nesta sexta-feira você vai acessar agora o nosso portal scc10.com.br e vai entender como que faz para garantir a sua declaração do imposto de renda lembrando que o prazo final para você declarar ao leão é o final do mês de maio agora e se você declarar até hoje sexta-feira você faz o que? você recebe olha só o primeiro lote da restituição aí depois o segundo lote até o dia 28 de junho terceiro lote 31 de julho quarto lote 30 de agosto e o quinto lote 30 de setembro quem fizer ainda hoje recebe o dinheiro mais rápido deixa eu convidar você para o nosso meio dia a gente quer você aqui na próxima segunda-feira então é o seguinte na próxima segunda-feira a gente quer saber da tua reclamação mas para isso você vai acessar agora o nosso portal scc10 fale conosco vai abrir uma janela bem simples para você preencher com o nome e-mail e telefone e é por aqui que você reclama que você faz aquela denúncia para o nosso scc comunidade está combinado? fechou então espero você aqui na próxima segunda-feira bom essas foram as notícias de hoje agradecendo a sua companhia você que está com a gente em todo o estado de Santa Catarina vem aí o A Tarde é Nossa e a gente se encontra depois no final de semana também conhecido na segunda-feira Maria, equipe obrigado pela parceria cuide-se cuide-se e até segunda até segunda para você Fernanda a gente segue com A Tarde é Nossa vamos lá a Tarde é Nossa